No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, cara recebi agora, agora a informação, esse vídeo não vai ter nem edição nem nada tá, esse vídeo não vai ter edição, eu vou postar diretaço Borja, Borja é o nome, centroavante colombiano que estava ali no Palmeiras, estava no embrólio ali da questão do Palmeiras renovar o seu contrato para liberar para o Grêmio como empréstimo Então o que eu recebi cara, é que já está nos detalhes de salário, foi liberado pelo Palmeiras e o Borja deve ser anunciado pelo Grêmio a qualquer momento Borja está negociando salários com o Tricolor, o empresário dele já está aqui negociando com o Grêmio, negócio entre Grêmio, empresário e Borja Com o Palmeiras já está tudo certo, tudo resolvido, o primeiro dos dois reforços que eu falei que o Grêmio já tinha aí para anunciar né, ou hoje ou no próprio segunda-feira Deve ser o Borja, como ele já tinha se acertado lá com o Palmeiras, já era dos reforços que já seriam anunciados em breve Borja em breve no Grêmio, comenta o que vocês acham sobre esse jogador, esse nome, agrada ou não agrada a vocês? Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto e mano, vem para a Booyah que eu estou ao vivo neste momento Conversando com vocês e jogando um PES, booyah.live.noteg, o link vai estar no comentário, primeiro comentário fixado Tamo junto, valeu, fui!